Ar e égua Só a carcaça do frango Gente Sem maquiagem nenhuma na cara Hoje eu vou resolver algumas coisas Que tem que ser resolvidas, não tem como Mudar a ação da princesa Que vai pro light, pro diet Sei lá, minha amiga, vai me ajudar Tem que ir lá ver Se eu consigo um horário na minha unha Pra dar uma ajeitada nas minhas garras Tenho que ir na gerente O principal é na gerente, amiga Ai, tem que dar um jeito nas contas Amiga, durante dois Três meses eu tô lascada Então eu vou ver o que dá pra fazer Se dá pra juntar tudo E dividir alguns milhões de vezes Se dá pra pegar um empréstimo E eu também descobri um babado Eu fui levar uma amiga Essas botas nojentas, barulhentas Eu fui levar uma amiga pra botar as tetinhas Que ela vai fazer as tetinhas ainda Aí o cirurgião, o mesmo cirurgião Que já fez algumas coisas em mim Virou pra mim e falou assim Deixa eu ver seu peito Eu falei assim, mas eu não vou fazer Meu óculos tá torto, tá vendo? Ele falou, deixa eu ver seu peito Eu falei assim, mas eu não vou fazer os peitos Ele falou, mas deixa eu ver Ai, que vergonha Aí eu tirei no sutiã Ele falou, não, tira o sutiã Quando eu joguei a língua pra fora Que ela caiu no joelho Eu me rachei E aí fiquei morrendo de vergonha Deu uma crise de riso E pra ele ser normal, né? Aí ele pegou ela lá do chão Levantou e começou a fazer toques Percebeu a tonalidade da pele Ele fez uma série de testes ali Então ele chegou à conclusão Como o meu silicone é industrial E eu já tô com uma certa idade Ela já, né? Caiu pra você ver ela durinha Meu amor É um sutiã de aço Que levanta ela lá em cima Então ele falou Que eu tenho que drenar Que tá muito perigoso Ficar com esse sutiã Porque a gente tá mudando a tonalidade Da minha pele Dos seios Na parte de baixo Tá ficando roxo Então dali pode surgir uma infecção Dali pode dar uma Estilo Um tumorzinho Um tumorzinho Expulsando o silicone pra fora E se torna uma Uma coisa horrível Aí ele me botou um monte de medo Um monte de medo, amiga Ele me deixou apavorada E eu já tinha percebido Que a tonalidade da minha seios Já tinha mudado Mas eu não sinto nada De verdade eu não sinto nada Só sinto que tá caído Aí eu vou lá ver isso Vou ver se eu consigo adiantar Adiantar não Eu dividi Porque assim Deus a tenha Tadinha Eu mostrei no meu Instagram Pra quem me acompanha Minha fatura De antes da Nina E depois da Nina Como é que ficou A ajuda de vocês Foi maravilhosa Pagou as coisas mais grossas Mas o básico Que o básico Outro remédio Outras coisas E antes de vocês Eu já tinha pagado Pagado outras coisas Perdão Então me endividou bastante Né Então eu tive que entrar No cartão Então eu vou lá Ver se eu consigo Ver como tá Minha saúde financeira Eu sei que tá Em fim de vida E Vou ver se eu consigo Parcelar Esses dois Três meses Que ficou pesado Pra mim Colocar logo Tirar logo Esse peito Ele falou Que vai ter que fazer um T Drenar tudo isso Tirar tudo isso Diminuir a pele Pra botar uma outra prótese Eu fiquei bem preocupada Com isso Fiquei Não vou mentir Ele falou Que a minha recuperação É de um mês Imaginei um mês Dentro de casa Sem poder limpar a bunda Porque disse que nem isso Pode Que é muito delicada A cirurgia Principalmente porque tem silicone Né Aonde tem silicone Tô bem preocupada Com isso Então eu vou lá Ver como é que eu posso Tá fazendo financeiramente Detalhe É geralmente O peito Ele cobra Nove mil Dez mil reais Pra fazer um peito Tá Eu chorei lá Consegui fazer um desconto Pra minha amiga Né Que a minha amiga Ficou toda boba Mas o meu Ele me cobrou Vinte mil Porque são duas cirurgias Né É a cirurgia Que tem que Drenar o peito E fazer aquele tete Tirar o silicone E colocar outro Olha que louco E um mês de resguardo É um mês Sem poder levantar o braço O que é que eu faço Da minha vida Gente Eu não posso esperar O pior acontecer Né Então Vou correr atrás disso Vamos lá ver ração Pra minha filha É Vamos lá na cais Que eu tô morrendo Saudade da Suzy Dar um beijo nela É Vou resolver minha vida Hoje E vou chamar você Vai comigo Tomara que o Marcão Esteja aberto Adoro tomar um cafezinho Lá no Marcão Mania de Doces Eu acho O nome do local É muito gostoso Lá Eu vou lá Dar uma voltinha E vamos comigo Vamos fazer companhia Pra mim Gente Eu fiquei atrasada Tô no sono da boneca Mas não tem jeito Né São Paulo O povo ainda tá usando máscara Tá Guarulhos O povo não tá muito Toda descabelada Meu Deus do céu Eu só venho aqui Comprar a ração da princesa Porque a minha amiga Sempre arrasa no desconto Olá Tudo bem gente Boa tarde Boa tarde Já né Pra minhas inimigas Arranhar os mofas Lógico Ai gente Olá Boa tarde Gente eu não aguento mais isso Onde você vai Alco 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 Olá crianças Olá Boa tarde Olha só Vim atrás dela Eu brigo Ela me dá desconto É que você tá meu amor Vem Você Agora não pode abraçar Essa é minha amiga Gente Olá Ajuda meu cachorro Emagrecer Amiga Menina Parecia uma pereba Na princesa Essa semana Sério Deu um tomorzinho Não um tomorzinho Amarrado Em nome de Jesus Levei na veterinária Ela falou que era uma bolinha De gordura Um cebinho Um pelo Que não começou a sair puxo Começou a vazar Eu entrei em desespero Mas graças a Deus Já cicatrizou Sabe com o que Que eu cicatrizei? É Comada vaginal Ai sim Ai sim Olá Tudo bem querida Você precisa Você vai levar qual? Então A última vez A gente levou Essa Royal Canil Devia me fazer Um belo de desconto Eu também acho Nossa Mandar até umas em casa De graça De graça Pra mim Eu também acho Ó A última vez eu levei essa Você lembra? Sim Foi essa daí Qual seria a melhorzinha Pra emagrecer Pra emagrecer Vamos levar a satia Qual que é? Essa aqui Qual o tamanho do caroço? Tem que ter o troço Do tal do caroço Também Né amiga É Aí essa aqui Ajuda a emagrecer E essa já é Na verdade tem a Obesity E essa vai ajudar A saciar Ó gente Vem falar que não é mentira A minha Olha o precinho Do bagulho Aí essa sacia E a Obesity Emagrece Mas as duas É o mesmo preço E o grão Amiga O grão é pra Cães de médio e forte Que a princesa Gola do grão Aquele grãozão Ela sujou Minha casa Ela adorou Mas ai Ela mastiga muito Ela mastiga Ela sujou Minha casa Todinha Eu sou grandona Pernas Senhora Eu fico gigante Então eu acho que eu vou nessa daí Mas eu ainda tenho daquela lá Então eu posso misturar Aí você faz uma mistura Isso começa a 30 70 Aí vai indo E cadê aquele babado de água lá Que eu quero ver Tem um babado de água Aquele lá que a gente tinha visto Aquele babado de água Que a gente tinha visto Você entrega né amiga Prova o povo de pra casa Eu tô querendo comprar Um trem desse pra princesa Cadê aquele que tem que ser açúcar Que você falou Tem um que tem o sem açúcar Porque a água fica corrente Olha que legal Gente Será que ela vai saber Não Na hora que encostar Já quer a água Mas aqui também já tem água né É Então automaticamente Ela vai ver que tem Ela vai vir em água Isso Ai que cor Muitos cento dos setenta e sete Amigos ó E tem esse aqui ó Que o pessoal tá levando bastante Que é esse É bonitinho esse também E esse aqui ó Ai que gracinho E mantém a água Sempre Isso Sempre fresquinha Porque nela fica E quanto tá esse Esse 99,90 Ai eu vou levar esse Vou levar o mais barato Tô sofrendo Agora eu vou pra minha gerente Resolver minha vida Porque eu tô Esse eu quero Vou levar Vamos lá Vou levar esse Vamos ver se essa rapariga Dessa princesa Vai gostar Gente a gente entra aqui A gente fica perdido A gente que gosta de cachorro Né de gato Fica mesmo Eu não adotei um monte de gato Agora aparece um monte de gato Na porta de casa Aí eu comprei lá no vizinho Uma raçãozinha Pra dar pra eles trair vocês Ai tudo bem Mas é porque eles estavam comendo A ração da princesa Tu acha? É que não faz mal Ah e aquele cinto Que você me indicou Pra princesa andar de carro É maravilhoso Muito bom Tem que ter Mas a briga agora É botar ela na parte de trás Ela não quer né Ela gosta de ficar na frente Ó a ração Você entrega pra mim Isso aí eu vou levar agora Tá Ai amiga Obrigada Minha amiga Sempre a ração Eles descontam pra mim E ainda dá brinquedinho Pra princesa Brinquedinho Tem que ter Não tem que ter Ai que tudo Que consome Imagina Nossa Depois de um feriado A gente fica Quando que foi feriado? Não tem Ih eu não tava nem sabendo Essa é a parte Que eu mais gosto Olha isso aqui gente Papai Noel Mas a minha Do jeito que tá Você acha Que eu consigo Achar uma roupinha Dessa pra ela Ah eu pego pra você maior Arruma maior pra mim Arruma pra você Tá pra eu chegar Olha isso daqui Que coisa mais gostosa Essa coleção antiga A segunda Olha que coisa mais linda Ai arruma Arruma pra mim Arruma De papai noel Que eu quero fazer Uma fotinha dela Pode deixar Ela deve ser o que? Ai essa é Ela deve ser doze Quatorze Ah não Ficar um pouquinho mais Então vamos no dezesseis É tá Eu peço pra você Bora seu beato Até pode pedir Pede e me avisa E aí se chegar eu te aviso Nossa que coisinha linda Ela não curte muito essas coisas Mas ela vai ter que se virar nos trinta É mas aqui essa é levinha Cadê aquela coleirinha Pra mostrar pro povo Que você me indicou É o cintinho que bota no carro Sabe por quê? Ó Eu tinha percebido Muito bichinho morto Na beira de estrada Eles têm a feita A maldade De deixar o cachorro Com a janela aberta O bicho pula e morre Então gente Ó É baratinho Eu coloco no banco de trás A briga é que ela gosta De vir no banco da frente Mas se você quiser Pôr ela no banco da frente Você engata no da frente Mas aí dá multa É Você teria que levar É Não dá amigo É verdade Tem que ser no banco de trás A mesma assim Me ajuda né E é baratinho Pelo menos Não corre risco De perder o bichinho né Não pula Imagina você perde sua criação Porque você foi irresponsável De deixar Olha as coleirinhas Olha a viadagem Das coleirinhas A princesa só usa coleira Pra andar de De carro né De carro Você acredita? É o meu também Eu só ponho pra andar de carro Gente agora Ai ontem eu fui numa loja Eu comprei umas quatro feed Eu sou apaixonada pelo feed Você acredita? Ah é bem bacana E aqui vocês estão vendendo de tudo Não né amiga Porque com a pandemia O pessoal não estava andando Então a gente aumentou a linha De higiene Casa Porque o pessoal Estava meio desesperado Então a gente acabou Colocando todo mundo Agora eu vou pagar Tchau gente Ai eu estou tombada Feia Agora eu vou ver Se o meu amigo Mania de doce Está aberto Marcão Que eu preciso De um cafezinho E olha como é que é a coisa Marcão Ai eu esqueci A roupa pra minha costureira A minha costureira Fica em cima Da loja da Suzy Da Caiz Aqui Eu tinha umas duas mudas de roupa Pra arrumar pra mim Trocar o zíper E eu esqueci Olha a Caiz Gente Vamos nessa loja Suzy meu amor Primeiro eu vou tomar café Antes que o Marcão feche É a loja mais linda Do Totuapé E ela está aqui Deixa eu ir lá Dar um susto nela Pra ela aprender A me respeitar Eu falo que é a coisa Mais linda Ó Estou falando Que é a loja Mais linda Do Totuapé Vamos tomar um café No Marcão Você está bem Minha rainha Essa é a Suzy Gente Manu Manu Olha aqui Gente Como ela está linda Meu Deus Como a Manu está linda Linda demais E aqui você pode trazer seu pet Vamos no Marcão Dar uma caseta Ocupada Vamos lá Vamos lá Hoje eu saí de casa Eu falei assim Vou sair pra fazer uns vídeos Ó gente Aqueles blazers Que eu mostro pra você Olha lá Na minha guarda-roupa Estão todos Ai hoje eu falei Eu tenho tanta coisa Pra resolver Eu vou passar lá na Suzy Você veio aqui E eu não enxava né A senhora não para mais Essa mulher de negócio E você minha princesa Você está bem Estou bem Então está joia Gente gostoso daqui Que você pode trazer Cachorro hein Olha Olha Porque eu estou imensa Olha o tamanho É saltinho Olha o tamanho Olha Olha Eu falo pros outros Aqui é a cais E ali é meu amigo Marcão Que nós vamos lá Tomar café agora Aí você passa Andando Dá de cara Com a notinha De 50 Abaixa Pra pegar A porra Da nota de 50 Vamos ver Que porra Que é isso Ai que revolta Eu vou pagar com isso Agora Você vai ver E ó Aqui Olha como é que é a coisa Aqui é a cais Aqui é a minha amiga costureira Que eu esqueci De trazer a roupa Pra ela arrumar Mas não vai faltar Eu Suzy Eu esqueci de trazer a roupa Pra menina Ai que eu sou um bote Coneca babado Olha como é que ela Toda caprichosa Pra fazer as fotos Pra vocês verem Olha que coisa linda Tão vendo Olha que coisa fofa Vamos lá perturbar o Marcão Arrasar com a cara do Marcão Vou lembrar de mim Respeitar Ai eu tô com fome Ai eu não fome Eu não fome Eu dormi o dia inteiro Acordei agora Por que você dormiu Porque ontem eu gravei vídeo Até tarde Você tá brincando Tô investindo bastante Nos vídeos Amém É mas é isso Eu tô vendo lá Ih querida Eu tenho tanta novidência Arrasou E depois a gente volta Vamos tomar o nosso café E depois você me mostra Todas as novidades Primeiro Isso aqui é um mistrozinho De Paris É o melhor café do que a tua pé Te digo que já estive em Paris E conheço Não é Suzy Delicioso Vou mostrar o Marcão Pela primeira vez Porque o Marcão não aparece O Marcão não pode aparecer Não vale o pão que come Tudo bem querido Eu quero só um cafezinho Olha eu deixei tudo aqui na porta Jesus Mas a gente tá aí na porta Deixei tudo na potinha O que você vai comer Eu não quero nada meu amor Eu só quero Suzy acabei de acordar Quando eu acordo Eu não como nada Só um cafezinho Tartinha Eu só quero Coffee anã Muito bom Revi amigos Olha que delícia Que é isso aqui gente Conte-me Tudo bem Como é seu nome Você falou Emerson É porque Quando a gente Passa as máscaras A gente não ouve nada Olha meu cabelo Tá só o pó da rabiola E aí mulher Me conta De cinco sugar Aqui Falei daquilo Mas vou Agora eu vou conversar Com a minha amiga Tchau Tchau Agora que não tem ninguém Eu posso mostrar Olha que gracinha gente É na frente da Caes mesmo Tem vários salgadinhos Tem salgadinho vegetariano Tem salgadinho vegano Gente eu tô com Vou até Máscara ao contrário Olha Muito salgadinho gostoso Olha Na frente da Caes Viu Olha gente Venha pra cá Gastar o décimo terceiro De vocês Mulherada Vocês vão Amar Hein Ai Olha Olha Eu falo pra vocês Que essa é a loja Mais linda Vocês não acreditam Olha Olha essa vitrine Gente Fala sério Olha isso Gente Olha isso É a Caes Tá aqui no tatuapé Viu meus amores Olha A maioria das roupas Que vocês me virem usando Que vocês me virem usando É da Caes É daqui Esses blazers Ô Malu 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 Que lindona você é Que lindona você é Que lindona você é Você gosta de carinho Dá um carinho Vem cá Deixa eu ver se a carinha Essa vergonha sua Olha Minha unha combina Com essa roupa Olha esse body Olha essa saiyona Gente Ai Olha a época Que eu tinha Que eu tinha Cinturinha Pra usar esse Olha Cada coisa mais Linda Olha isso Aqui é macacão Olha Gente Eu amo macacão Olha esse vermelho O tecido Que tecido gostoso Olha esse Olha essas calças Olha isso aqui Se tiver pelo tatuapé Gente Aqui em São Paulo Vier passear Bom preço Qualidade Mulherada Vocês vão amar O que o outro A gente se perde Aqui dentro Olha quanta coisa linda Olha esses shorts Olha isso Cada um mais precioso Que o outro Ai Eu tinha que comprar Uma lâmpada Que é uma das lâmpadas Da minha LED Do meu negócio De luz De gravar Queimou É 70 80 reais De uma lâmpada Viu Daquela Mas eu não trouxe Eu não vou arriscar Porque o bocal É diferente Então eu não vou arriscar Deixa eu entrar Aqui na lojinha Que é onde eu compro As minhas sojas Eu já estou aqui Já vou me levar Para mudar o lugar Olha gente Essa daqui tem soja Tem uma escalarinha Tem o bife Que eu faço O bife de soja Tem alguém aqui Que pode me atender Meu amor Por gentileza Agradeço Você me dá Uns três potinhos Desse daqui Para mim Por favor De soja E eu também Quero o bifinho Tá Oi querido Tudo bem Meu amor Como você está Estou bem Graças a Deus Obrigada querido Beijo Ai que delícia Você anda na rua Ainda ganha carinho E abraço Viu Deixa eu ver Quanto Um que se você colocar É Mais um Tá bom Tá bom Coloquei Deus Depois eu mostro para vocês O que é Agora eu vou querer o bifinho Gente Ó Esse aqui eu uso para fazer Estavanoff E esse aqui eu faço Bife a milanesa Eu acho que eu vou fazer Um bifinho milanesa Para nós Eu não reclamo ainda A máscara É do abraço Porque Eu não vou negar um abraço Não vou negar carinho É quem me dá carinho Não Eu não vou pra céu Não Não consigo gente Não é meu Tá Só querida Quanto que eu tirei ovo Só uma Não Não precisa 13 13 Viu gente Não é caro Aqui dá para me fazer Umas duas vezes Esse aqui eu faço Umas três Quatro vezes Adoro Agora eu tenho que procurar E a moça E a moça me reconheceu E veio pedir o endereço Da onde eu faço as unhas Aí eu passei para ela Olha Agora eu vou Ah você está gastando Gente é o que tem que Gastar no dia de comida Agora eu vou Vou no banco Vou lá Torturar minha gerente Eu deixo ela de cabelo branco Gente Eu deixo ela doida Eu não sei mexer nos aplicativos No Santander Aí eu começo a mexer Começo a mexer 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 E só Só faço merda Eu bloqueei alguma Ai Ai Eu bloqueei alguma coisa Que eu vou ter que vir Para me ajudar a desbloquear Ah E vamos ver o que eu faço Com as dívidas Né meu amor Alguma coisa tem que ser feita Ah passando aqui Estou passando aqui Na praça Silvio Romero Com o meu banco É aqui o Santander Né Eu com a máscara Tinha a turminha fumando maconha Nada conta Cada um faz o que quer Da própria vida Né Eu não fumo Eles fumam do lado De polícia Impossível a polícia Não tá sentindo aquele cheiro Ali gente Pois fala que essa porra Não tá liberada Não tá liberada ainda No papel Né Mas o povo não tá se importando Se você fuma Deixa de fumar Não Eles não tão nem aí Cheguei Cheguei no banco Ver minha amiga Minha gerente maravilhosa Oi querida Tudo bem? Tudo na joia? Sumi nada De vez em quando Eu tenho que dar uma sumida Ela não Sei o que seria da minha vida sem ela Muito bom quando você tem confiança em alguém Gosto muito dessa mapoa Ela arrasa Dá todas as dicas certas Ai que calor Ai meu amor Ai a gente encontra que a minha outra gostosa aqui também Um beijinho vai Estão de mapoa Hoje está lindeza Diz que é bom ser querida Tá vendo? Aceita gente Você tá bem rainha? Eu tô E você? Tô bem Graças a Deus Amigos Eu uso uma valete É até constrangedor fazer um tipo de vídeo assim Mas eu vou fazer Aí você senta Tá? Faz o que eu tenho de fazer Aí na hora de limpar você puxa o papel higiênico Como é que limpa com isso aqui? Aí o que é que eu faço? Aí eu levanto Faz assim ó Ó Porque isso aqui é fia Não limpa nada não Olha Ela tava com Um outro cliente Ela desteriliza a mesa Sei o que seria da minha vida sem a minha gerente Ó querida Aproveitar que você é tão maravilhosa Vou transferir minhas dívidas pra você, tá? É isso que eu vim fazer Você vai pagar minhas contas Ai homem horroroso Eu me chamar pra ir pro confessionário Essas horas, tu acha? Tá amarrado Ai gente, eu tentei Tentei passar a dívida pra gerente Pra ela pagar minhas contas Mas não deu Não deu Vou ter que pagar eu mesmo Ai Deus Vamos que vamos Assista meu vídeo Assista todos os anúncios Beijo, fiquem com Deus Ia fazer as unhas Só que não vai dar Tá muito tarde já Eu não tinha nem marcado na realidade Bora pra casa Tchau 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 Tchau